Hoje eu vou ensinar uma maneira eficiente de fazer o supino inclinado. Então, se você quer aprender a potencializar essa oportunidade, assista esse vídeo até o final, porque eu garanto que você vai ter ótimos resultados. Eu sou o pessoal da Fátima As Boas, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Antes de mais nada, eu já ganho seu like, clique nas inscrições, clique no sininho para ativar as notificações e a assessoria espetiva. É só contar sua câmera para o teu riqueiro. De outro lado, eu mando mensagem para o WhatsApp. Vamos para a vinheta. Bom, pessoal, muitas pessoas costumam fazer o supino inclinado de uma forma que você coloca o seu porto velho para trás, e isso causa uma repassão em torno do seu ônibus, podendo causar uma lesão. Então, a forma ideal é que você posicione os seus cotovelos na linha da barra, na direção do chão. Assim, você vai conseguir ter uma ativação da parte superior do seu litoral. Beleza? Então, vamos lá. Beleza? Música Conseguiram entender a execução do exercício, pessoal? Enfim, mais uma vez repetindo, pare de posicionar seu cotovelo para trás, o que os causa uma rotação interna no seu ombro, uma rotação, podendo causar uma lesão nos músculos do mandito rotador, e aí você acaba comprometendo a execução de qualquer exercício que você utilize os ombros, tudo bem? Então, protegê-lo logo embaixo da barra, na linha da barra, na direção do chão. Aí sim, você vai ter um critério na ativação da parte superior do seu ombro, beleza, pessoal? Gostaram da dica? Então, você vai verificar as inscrições, clique no seguinte para ativar as notificações, e insere também nas demais redes sociais, além do meu todo, então, no Facebook, eu sou na Fábulas Boas, e também no Instagram, no TikTok, na Fábulas Boas. Se você tem interesse em um programa de assessoria esportiva online, onde eu levo em consideração de seus objetivos, seja hipertrofia, emagrecimento, condicionamento físico, melhorar a saúde, melhorar o seu, eu estou disponível para o meu trabalho de assessoria esportiva. Basta apontar a sua câmera para o QR Code aqui embaixo, ou mandar mensagem para o WhatsApp, que está aí embaixo na tela, e aí eu passo para a minha mesa, e aí passam seus objetivos, quanto tempo por dia você tem para treinar, quantas vezes por semana você pode treinar, faça uma série de questões, e aí, desculpa os meus planos, e assim que eu fui no ar, já inicio a configuração do treino. Beleza, pessoal? Aquele abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Beleza, pessoal! Fui-se no ar. Fui-se no ar. Obrigado.